Ok, ok, eu não vou ficar me explicando, ah, por que que às vezes eu paro de fazer vídeo, por que que eu dou uma sumida na internet, enfim, não vou ficar enrolando vocês explicando tudo isso, subi, voltei, o que importa é que tem conteúdo nesse canal de novo, ok? Hoje a gente vai falar sobre o Galaxy S9, que antes fazia um modo retrato em baixa luz assim, e passou a fazer assim, mas como, de forma nativa, com a câmera nativa? Agora, não, eu estou falando da Pixel 3 câmera, que muitos que já me acompanham no Instagram, já viram meus testes, já viram os exemplos, né, do que dá para fazer com a câmera do Pixel 3 instalada no Galaxy S9 ou S9 Plus, tá? Lógico que também deve funcionar com o Note 9, eu não tenho para testar, mas se você tem o Note 9, testa aí e conta para a gente nos comentários. Sem mais enrolações, que também tem outras coisinhas para falar dessa Pixel 3 câmera, só bebe a vinheta. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo e clica no sininho do lado assim, para você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. As principais vantagens de instalar a Pixel 3 câmera sem root, tá gente? Eu estou falando aqui de modificar o seu celular, não estou falando de nada, estou falando baixar e instalar e começar a usar. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz várias fotos usando a câmera nativa, usando a câmera do Pixel 3 instalado no S9 Plus, e também usando o Pixel 2 com a câmera do Pixel 3. Eu tive vários resultados diferentes, alguns eram o que eu imaginava e outros realmente me surpreenderam. Câmera do Pixel 3 instalado no S9 Plus versus o Pixel 2 com a câmera do Pixel 3. Olha, existem algumas diferenças, uma das que eu notei é pós-processamento, tá? Com o Pixel 2, em alguns casos, como você está vendo aí, o céu, ele tem diferença de cor. No geral também a foto tem um pouco de diferença de cor. Sinceramente, eu gosto mais na foto do S9, ele deu uma corzinha a mais, sim, deu uma saturação um pouco a mais, mas se você perguntar para qualquer pessoa, óbvio que muitos vão preferir o S9 Plus pelas cores, outros vão preferir sim o tom do Pixel 2. Isso é totalmente gosto pessoal. Mas nesses casos, como esse aí, eu preferi sim a foto do S9. Nesse caso, bem, bem, bem contra a luz, o Pixel 2 mostrou um pouquinho só, mas é um pouquinho só a mais de detalhe na frente do carro em relação ao S9. Mas se você colocar assim, sério, lado a lado, principalmente depois que você publicar no Instagram, não faz a menor diferença. Olha só esse exemplo sem edição do S9 com a câmera do Pixel 3 instalada. Essa foto, a meu ver, está fantástica do jeito que ela já é, assim, sem edição nenhuma. Mas se eu comparo a câmera nativa do S9 com a câmera do Pixel 3 no S9, aí a diferença é muito mais visível. Em situações realmente contra a luz, vocês estão vendo aí, a diferença é muito grande. nitidez, aí nitidez, você está falando de negócio que realmente muda. É incrível o que o algoritmo da câmera do Pixel 3 faz, mesmo no S9, né? Eu já falo disso há muito tempo, né? Nitidez vai melhorar sim se você usar a câmera do Pixel 3 no S9 em relação à câmera nativa dele, né? O RAW computacional, ou como algumas pessoas preferem falar, inclusive me corrigiram, o RAW, o RAW computacional, eu não vou falar RAW computacional, é RAW, RAW. Dane-se. Celulares tem um sensor muito, muito pequeno, é uma camerinha muito pequena, então se eu tiver um pouco mais de informação, né? Principalmente nas áreas escuras, se eu conseguir recuperar mais informação, independente se o RAW computacional tem cor ou não, eu prefiro ter mais informação, porque a cor eu posso reduzir, posso diminuir a saturação, diminuir o contraste, então eu já estou editando de toda forma. Então, o arquivo RAW saindo da câmera nativa do S9 Plus, ele sai assim, e aí se você tenta corrigir isso, né? Se você tenta recuperar as informações das sombras, realmente vai ficar extremamente granulado, porque é assim mesmo, né? Você tem um arquivo muito melhor nas câmeras profissionais, então você consegue recuperar esse RAW muito mais do que um celular, né? Que tem suas limitações. É um HDR Plus, praticamente, é um HDR Plus em RAW, né? Então você vai ter cor, inclusive vai ter temperatura, né? É para alterar tudo mesmo, né? Não vai ser tão cru assim como um RAW, mas em compensação você tem muito mais informação para recuperar. E para fechar o RAW computacional, a câmera frontal que faria RAW computacional não está legal, não está funcionando direito, nem use, nem use. Você vai sair magenta ou verde. E agora as duas melhores partes para o final, começando com o modo retrato. Meu Deus, gente! De noite, esse é o S9 Plus com a câmera nativa, usando a lente zoom, que é mais escura. No modo retrato à noite não dá, sinceramente não dá. E aí, usando a câmera do Pixel 3, ele não vai ativar a câmera zoom, que tem um sensor inferior e mais escuro. Ele vai usar a câmera principal. E a diferença é absurda, gente. É absurda mesmo. O que também vai favorecer o modo retrato na câmera frontal. Como você pode ver aí, o modo retrato da frontal nativa do S9 é bem estranho. O que chama Live Fox, né? É bem estranho. Não é um recorte assim tão preciso, direitinho, sabe? Nas bordas. Não é, não é. Com a câmera do Pixel 3 instalada no S9, aí sim, aí fica bem melhor. A desvantagem, realmente, é porque não funciona em objetos, tá? O que dá pra fazer com essa belezinha aqui, você pode alternar do modo retrato para aquele efeito foco. Que o efeito foco é um pouco mais antigo, você vai ter que fazer um movimento, assim, ao redor da... E aí consegue fazer o modo retrato em objetos, tá? E por fim, o que muita gente esperava desde aquele meu vídeo do ano passado, né? Comparando o S9 com o visão noturna do Pixel 2. Tá aí, gente. Baixem, usem a visão noturna, que todas as fotos... Eu tentei refazer todos aqueles cenários do vídeo anterior. Tá lá, visão noturna tá funcionando. Lógico que no escuro total, no breu total, vai ficar bastante granulado. Não é bem pra isso, tá? É pra ajudar, sim, fotos em baixa luz, pra dar uma melhorada ali em baixa luz. Mas não precisa tirar foto no breu total, né? Não é feito pra isso. Não precisa apagar todas as luzes da casa e fazer uma selfie. Não precisa. Inclusive, o visão noturna na frontal não tá tão legal, tá? Não recomendo. Foto ainda é luz, tá, gente? Procura luz pra fazer uma foto. E aí, pessoas? Espero que vocês tenham gostado. Muita gente tava esperando esse vídeo, né? Todos os links vão estar na descrição. Obviamente, vai ter um post, né? Na descrição. E comenta aí o que é que você achou. Se você já deu uma repensada, se comprava ou não uma S9 ou S9 Plus. Tanto faz, tá? A versão S9 ou S9 Plus. Eu recomendo o S9, inclusive, que tá mais barato, né? Só que a bateria não é tão boa. Pra quem quer um smartphone maior, aí beleza, o S9 Plus. Mas o S9 já é compacto, bonitinho, e já dá pra utilizar numa boa essa câmera também. Tirar muito proveito. Principalmente modo retrato, nitidez e visão doutora, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Eu prometo que não vai demorar tanto pro próximo vídeo. Tchau! Tchau!